Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Nara Cícero, prazer, tá bom lhe conhecer. Sou nordestina, moro em Guamaré, R.I.N., moro de aluguel há mais de 10 anos e tenho uma filha de 13 anos, mas moro com a minha mãe e preciso de todos vocês de um compartilhamento desse canal. Fiz esse canal para ajudar a minha mãe, para me ajudar também, porque as coisas não estão fáceis, né minha gente? Se vocês quiserem saber da minha história, depois eu conto aqui pra vocês, certo? Que eu acho que não é justo não dizer a vocês a minha história, né? E bom, gente, hoje eu tô trazendo aqui o meu ventilador Marlory e vou lavar ele, porque ele está muito poeirado, minha gente, e isso faz mal pra gente, né? Então ele é, ele é desse tamanho aqui, gente. Ele é o tubo, que ele é 16, né? Ou é 6? É 6. 6 bichinhos, certo? Ele é muito forte, muito forte mesmo. E ele tá muito poeirado, minha gente. Então eu vou lavar com vocês. E agora a gente vai tirar as pecinhas, certo? Dele. É horrível, gente, pra tirar as pecinhas dele. Muito ruim, muito ruim. Mas a gente consegue. Pronto, gente, o auxílio aqui de uma faca. Aí a gente vai desmontar ele. É bem mais ligeiro com a faca. Deixa eu virar aqui. E tem aqui embaixo também. Pronto. Bom, gente, aqui, ó. Ó como tá empoeirado. A gente vai botar aqui. Aí agora, pra tirar a hélice, é só rodar aqui, ó. Prontinho. Ela tem uma rosquinha e um negocinho, ó. Vou botar aqui pra não perder. Aí agora, tirar a rosquinha. Pronto. Tirei a rosquinha. Bom, gente, já tirei. E agora a gente vai começar a limpar. Olha como tá sujo. Meu Deus. Bora lá. Bom, gente, agora com a buchinha seca, a gente vai limpar ele todo mundo. Primeiro, tira a poeira pra depois limpar. Passar a água. Olha só. Agora eu vou ligar aqui. E a gente agora... Deixa eu botar esses mais pra cá pra vocês verem, né? Aí agora a gente vai passar. Vou colocar o pano molhadinho em todas as hélice. Pronto, minha gente. Agora eu vou pegar um paninho pra limpar ele, certo? Pronto, minha gente. Prontinho. Prontinho. Aí agora a gente vai limpar a parte que fica na frente dele. Essa parte aqui, minha gente, ó. Fica com muita poeira. Vamos botar aqui. E agora a gente vai limpar essa parte aqui. Pronto. Pronto. Assim, minha gente, limpinho, ó. Aí agora a gente vai enxugar. Prontinho. Enxugado. Agora a gente vai montar. Pronto. Já tô com a rosquinha aqui, minha gente, ó. Bota aqui. Aí bota esse também, essa rosquinha, ó. Prontinho. Aí agora a gente vai botar esse outro. Prontinho, minha gente. Tá aqui o ventilador bem limpinho. Ó. Bem limpinho. E agora a gente vai cuidar das minhas plantinhas. Tá bom, gente? Porque eu ganhei umas plantinhas. Aí eu vou cuidar. Eu todo dia cuido delas, né? Aí eu vou almoçar aqui a vocês. Bom, gente. Minha primeira plantinha é essa daqui, ó. Foi minha amiga que me deu, tá bom, gente? Ó. Ela é muito cheirosinha. Quem sabe que planta é essa? Eu não vou deixar. Então vamos ver se vocês sabem que planta é essa. Deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Aí eu enche aqui a garrafa, gente. E boto muita água pra ela. Aí aqui, minha gente, tem uns furinhos aqui de baixo, ó. Aí a água sai por aqui, tá certo? Pelos furinhos. Com esse pezinho aqui de mamão, ele já tá brotando. Ele já tá botando folhinha, ó. Tá vendo? Tô com ele aqui. Aí eu faço assim, gente. Aqui é a água, certo? Aí eu fiz um buraco aqui, ó. E botei aqui, assim. Aí quando eu boto água aqui, desce aqui. Não fica água nela. Aí eu boto assim, ó. Então, esse aqui é um pé de cenoura, minha gente. Eu tô tentando, né? Tentando brotar ele aqui, pra depois botar ele ali no quintal. Ele é um pedinho de cenoura. Como eu fiz? Eu peguei a cenoura, certo? Que já tava brotando e botei aqui. Aí tem estrumo aqui, tem areia, tem tudo, ó. Ó, já tá com dois pezinhos aqui, ó, minha gente, ó. Dois pezinhos de cenoura. Eu já botei água aqui, como vocês estão vendo. Né? Meu pezinho de cenoura. Ó, meu Deus! Uh! Bora lá, minha gente. Uh! Passou assim pelo ascalzinho. Bom, gente, esse é meu pezinho de pinha. Ele é muito grande. A câmera não vai dar pra pegar muito, muito nele. Mas já tem um aqui, ó, minha gente. Depois eu vou amostrar a vocês. Aí eu deposito aqui, meu pessoal. Né? Eu vou ter que tirar vocês aqui da Rig Light. Pra amostrar a vocês. Ó. Que coisa mais linda. E tem outros cantos, minha gente, também. Peraí, ó. Olha a pinha pequenininha, minha gente, crescendo. Ó, olha que coisa mais linda. Tá bem pequenininha. Aí tem mais ali, minha gente. Tem todo canto aqui. Aqui, minha gente, esse pé, ele tava praticamente morto. Morto, morto, morto. Não tinha uma pinha, não tinha uma folha. Olha, ele tava todo seco. Aí eu e minha esposa, a gente foi, né? Foi jogando água nele, jogando água nele. E graças a Deus, ele tá assim, gente, lindo. Bem verdinho. Grande. Saudável. Né? Que todo dia a gente, a gente cuida dele. Eu boto água nele duas vezes. Minhas calcinhas, minha gente. Duas vezes no dia, tá bom? Boto agora de manhã. E boto de tarde. Que a tarde aqui é muito quente, minha gente. De verdade. Quente demais. E, gente, agora eu vou cozinhar um ovo pra me comer. Como vocês sabem, eu estou fazendo dieta, né, minha gente? Gente, e toda manhã eu cozinho um ovo pra me comer. Uma. Que é pra criar massa muscular. Que eu estou fazendo exercício em casa. Certo, gente? Então, é muito bom pra criar massa muscular. Certo? Se você tá fazendo exercício. Ou se você tá fazendo academia. É muito bom, tá bom, minha gente? Gente, meus cabelos hoje, ele acordou meio reviado. Do juízo. É porque ele ainda tá cacheado. Aí, ele tá com essas anteninhas aí. Pronto, minha gente, ó. Minha caçamba de ovo já tá acabando, né? Socorre-me. Preciso de ovo. Aí, eu boto só uma aqui, minha gente. Na panela. Aí, a gente vai botar agora. Conzear. Tá, minha gente? Tudo arrumadinho, ó. Arrumei tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu não ia arrumar com vocês, né, gente? Pra não ficar um vídeo, assim, direto, né? Ficar arrumando a casa direto. Tem que sempre fazer coisas diferentes, né, minha gente? Pronto. Tá aqui, minha gente. Agora, vamos ligar o fogo. Gente, esse meu fogão, ele tá pirigando, minha gente. Pirigando de verdade. Ó, eu só posso usar ele. Eu só posso usar ele se eu desligar ali. Se eu terminar de usar ele e não desligar ali, aí fica saindo gás. Tá pirigão. E agora, eu vou mostrar pra vocês como eu estou emagrecendo. Ó. Esse é o meu corpo. Ó. E eu depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, minha gente. O que eu como no dia. O que eu como, entendeu? O que eu como de manhã, o que eu como de tarde, o que eu como de noite. Pra vocês verem como tá sendo a minha dieta. Bom, minha gente. Por enquanto que o ovo não fica pronto. Eu vou dar uma serradinha nas minhas unhas. Que elas estão horríveis. Né? E tão se torando muito. Tão fracas. Eu acho que é por causa dos remédios que eu tô tomando. Porque minha unha, ela não era fraca assim, minha gente. Quem me conhece sabe que minha unha é forte. Né? Mas, infelizmente, né? Então, eu vou serrar elas aqui. E vou passar esse esmalte aqui. Ele parece um brigo, minha gente. Que você vai mal ver ele. Você vai ver. É só pra ver se fortalece essas unhas. Porque tá muito, muito fraca. De verdade. Que você vai ver. Então, perfeito. Agora, tá tipo uma base, né? Porque vocês tão vendo que não dá pra ver nada. Porque ele tava... Ele tava... Tá muito fraca ela, minha gente. Então, eu vou começar a cuidar das minhas unhas. Pode ver que tem umas maiores que as outras. Mas eu não corto, gente. Tem jeito que se quebrar uma, aí corta tudinha, né? Eu não. Eu deixo crescer. Se quebrar, quebrou. É desse jeito. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tá bom? Meu ovinho. Ele ainda tá ali no fogo, certo? E sim que ficar pronto. Eu vou botar na vasilhinha. E vou levar lá pro trabalho do meu esposo. Porque eu vou ficar com ele. Tá certo, gente? Gente, espero que você tenha gostado um pouquinho da minha manhã, tá bom? Da minha rotina da manhã diferente, né, gente? Foi diferente hoje. O cheiro, meu povo. E até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar, tá bom, gente? Como vocês sabem, né? Minha mãezinha tá precisando muito da minha ajuda. Muito de mim. Tá certo, gente? Beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.